E aí, só, só, rapaziada, Vitor, mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um vídeo que vocês gostam muito, que é um vídeo de pack opening. Infelizmente, a Yeezinha tirou da gente o pack de bronze diário, prata diário, que dificultou muito o nosso farming. Fica pior pra poder fazer os packs, pegava um monte de pack de jogador ouro, depois mandava no criação de mutantes e assim a gente conseguia pegar bastante forragem, fazer 8x4, 8x5 e a gente sempre tinha muitos jogadores no nosso clube. Agora, no atual momento do jogo, eu tô com pouquíssimas coisas. Pra quem não tá ligado e tá chegando novo aqui no canal, eu faço o play review, eu faço todos os DMS praticamente. Só não fiz o 2-run dos últimos que saíram, mas de reto a gente fez todos, Haaland, Mudrick, Nakata. E a gente precisa de forragem pra tá fazendo esses DMS e hoje saiu o Mataus. Não sei quando eu vou tá postando esse vídeo pra vocês, mas saiu o Mataus e ele tá custando uma balinha ali. E a gente tá sem nada pra poder mandar nele. Fizemos uns 8x5 e aí, com esses 8x5 que a gente fez, fizemos o player pick foots. Então, o que a gente deveria ter direcionado pro Mataus pra fazer o vídeo de play review, fizemos um pack opening que eu postei pra vocês no canal, abrindo os player pick de foots. Então, agora a gente tá sem nada porque a gente gastou os 85. Como eu preciso postar pra vocês o Mataus, a gente precisa fazer ele. Eu posso fazer ele com o jogador de empréstimo, mas eu queria tentar fazer com o jogador normal já, pra gente meter marcha nele e fazer muitos jogos ao invés de ser só jogos de empréstimo. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Hoje também, além de ter saído o Mataus, a gente já até conseguiu fazer 6 desafios dele com o que a gente tinha. A gente já adiantou bem, até agora falta apenas 10. Temos aqui o Melhoria de 100 jogadores, 8x2 mais. Aqui você vai mandar muitas cartas. Talvez você não recupere o que você vai mandar de forragem, mas o objetivo aqui é você tentar tirar alguma carta legal pra você botar no seu time. De verdade mesmo, acredito que você fazer isso aqui pensando em retorno de forragem, dificilmente vai retornar pra você. Então vamos fazer esse pack aqui também, mas como a gente vai fazer esse pack se a gente não tem nem pra terminar o Mataus? Porque esse pack aqui, ele tá bem bravo, até ali veio boladão. 8x7, 289, 291, 292. A gente vai abrir o pacote de 400 mil da loja. Isso mesmo, rapaziada. Vamos abrir esse pack, a gente vai receber um monte de forragem. Vamos fazer o Melhoria de Criação de Mutante. Vamos fazer um monte de coisa com o que vier de repetido. Vamos fazer 8x4, mas vamos fazer tudo. E aí a gente vai fazer o Mataus, fazer esse pack de 108, 2. E vamos ver o que a gente vai tirar. Eu poderia terminar o Mataus com as coins que a gente tem. A gente tem 1.460. Eu poderia terminar o Mataus com essas coins? Poderia. Mas eu quero ter a chance de tirar uma coisa maneira. A gente já tirou o Marquísio. É a melhor carta que a gente tirou desde que começou o Futs. Não tiramos nenhuma outra carta melhor que ele. Ele é absurdo. Realmente é a melhor carta que a gente tirou. Então eu quero ter a chance de tirar essas cartas. A gente já abriu esse pack de 400k várias vezes. E nunca deu bom pra gente. Nunca foi algo assim topzera. A gente sempre tirou mais forragem. Foi só forragem. E eu quero ter a chance de tirar uma cartinha. Porque eu gosto de ter jogadores primeiro dono. Compro pra poder testar. Fazer um vídeo pra vocês e tal. Mas eu gosto de ter primeiro dono. Pra colecionar. Pra eu deixar na minha continha bonitinho. E se um dia eu quiser voltar no FIFA. Dar uma olhada. Criar um conteúdo pra vocês. E eu vou poder mostrar tudo. E eu já fazia isso antes mesmo de criar conteúdo. Imagine agora que eu crio conteúdo pra vocês. Então antes da gente abrir o packzinho aqui. Eu queria pedir pra você deixar o seu like, meu nego. Deixa o like aí. Dá aquela moral pro mano Vitão. Dá aquela força. Toda vez que você deixa o seu like. O YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Mais pessoas conhecem o nosso canal. E assim a gente cresce. Se você é uma dessas pessoas novas. Eu posto três vídeos todos os dias aqui no canal. Final de FIFA a gente tá on fire. Então não perde tempo. Se inscreve. Pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Play, review, tática personalizada. Pack, open, premiações. Dentre muitos outros conteúdos. Sobre FIFA 23. E no próximo FIFA vai ter muito mais. Dá aquela força. Dá aquela moral. E é isso. Agora sim. Solta a intro. E daqui a pouco a gente volta com o pack. Então vamos lá meus lindos. Pacote de 400k. Está comprado. Tá demorando um pouco aqui. Porque o pack é pesado. Vum. E hoje o servidor tá horroroso. Será que vai vir futs pra nós rapaziada? Será que vem MS? Ah não. Pra vocês terem uma ideia. O quanto que esse jogo é tendencioso. Eu acho que eu tenho esse Medina, tá? Eu acho que eu tenho. Meu clube tá vazio. E aí ele me mandou carta repetida. Mais 250 cartas. Dificilmente não vai vir repetida, né mula? Vamos ver. Já apertei. Vamos ver de qual que é da bala. Primeira página. Cheio de totes. E apenas 7 itens duplicados. Pra vocês verem o tanto que o nosso clube tá vazio. A gente utilizou tudo. Farmei. Fiz um monte de coisa. Nem bronze a gente tá tendo direito no nosso clube. Porque como eu falei pra vocês. O farming. Ele ficou mais difícil. Ele não é impossível. Mas ele ficou mais difícil. Porque você tem que mandar mais cartas. E você recebe menos. Pra continuar o ritmo que é fazer o farming. Então vamos lá. Primeira página. Só especial. Só totes. A segunda página. A gente já tem um Escian aqui. E já começamos com carta ouro. Vale essa 8-4. 8-4 aqui. Já acabou as 8-4. Várias 8-3. Várias 8-2. Muitas 8-2. Mais 8-2. 8-1. 8-1. 80. 80. 7-9. Nossa. Eu tô ficando nervoso rapaziada. É agora. É a última página. Não é isso. Caraca. Esse pack foi horroroso. Véio. Não veio nenhum foot. Nenhum footzinho. Aí não. Boca de leite. Aí não. Nenhum footzinho. Meus negros. Nenhum footzinho. O Cacilhas é negociável. Vou dar quick sell nele. Pra gente pegar uns 10 casinhos. Já vamos fazer um play pick com esses caras aqui. Eu não vou fazer melhoria de criação de mutantes não. Eu vou fazer um play pick. Porque o play pick às vezes tá bugadinho. Tem tempo que eu não faço. Vamos fazer um play pick aqui. E depois já vamos meter marcha rapaziada. Deixa eu ver. Romero e Vila. Vamos meter marcha no Matthaus. Nossa. Não tá bugado não. Esse play pick não hein. Era melhor ter feito um tripla lá. Então GG rapaziada. Abrimos aqui o pack. Agora eu vou voltar com vocês. Quando a gente fizer o 108-2. Vamos farmar eles. E depois eu volto com vocês. Agora vamos fazer o Matthaus. Eu vou gravar um novo conteúdo. Que vai ser o review do homem. Esse vídeo aqui eu tô falando do futuro. Mas com certeza absoluta o Matthaus já tá no canal pra vocês com outros jogadores. Dá uma força. Dá aquela moral pro Mano Vitão. Se você quiser. Tiver interesse no Matthaus dentre outros jogadores. Vai lá. Dá uma força. Dá uma moral. E é isso. Meus lindos. Tamo aqui de volta. Vamos começar o nosso farming aqui. Agora é a parte grossa do que a gente vai fazer pra fazer o 108-2. Como eu falei pra vocês. Eu ia fazer o Matthaus. Consegui fazer o Matthaus. Matheus. Matias. O homem tá aqui no nosso time. Já fizemos o review dele. Ele tá no canal. Se você quiser dar uma olhada. Vai lá. Dá uma força. Dá uma moral pro Mano Vitão. E além de ter utilizado o que a gente tirou no pack de 400 mil. Eu ainda tive que fazer alguns DMS 85. Pra poder mandar nele. Fiz alguns 84. Então o pack de 400 mil. Não fez nem cócegas. Não matar os Matias. Matheus. E eu não sei se vocês lembram. Antes da gente abrir o pack de 400 mil. Eu mostrei pra vocês. Eu tinha feito 6 DMS dele. Então eu utilizei os 85. Abri o pacote de 400 mil. Não consegui finalizar. Ainda tive que fazer mais 84. Pra poder fazer ele. Então a gente tá sem nada. Pra fazer o 100 82. A gente vai começar tudo do zero aqui praticamente. Do zero não. Porque a gente tá com algumas cartinhas. E a gente também terminou a nossa WL. A gente tá com algumas coisas altas. A gente tirou um Lewandowski 97. Tiramos algumas coisas na premiação. Posso dar spoiler pra vocês. Porque o vídeo já até saiu. Eu vou abrir alguns packs com vocês aqui. Já me adiantei. Fiz alguns packs de ouro. Com alguns bronze e prata que tinha no nosso time. E a gente vai abrir esses daqui. E aí o que vem aqui. A gente vai mandar no melhoria de criação de mutantes. E o que a gente pegar no melhoria de criação de mutantes. Vamos fazer os 84. E vamos começar a farmar o 100 82. Tá? Vamos fazer o 100 82. Simplesmente com o que a gente tirou de overbaixo. Lá do pack de 400 mil. E também com o que a gente vai pegar no pack 84. Vitão, não seria mais inteligente você esperar as 14 horas e fazer os 10 85 pra poder farmar com o 10 85? Seria mais inteligente, rapaziada. Seria muito melhor. Só que tá muito corrido pra mim. E eu preciso finalizar esse vídeo pra vocês o quanto antes. Eu tenho outros conteúdos pra gravar. E também tenho outros trabalhos pra estar fazendo. Então esse é o tempo que eu tô tendo aqui. Então a gente vai ter um pouco mais de dificuldade pra fazer por causa disso. A gente já teve o primeiro repetido ali. Então já vou mandar no melhoria de criação de mutantes. Limpei aqui o máximo de ouro que eu pude. Mandei até 79. Fiz vários 380 a mais aqui. Vamos abrir esses packs. Vamos ver se tem alguma coisa maneira. O primeiro já é Tots. Messi. Ah. Legal. 94. E vamos... É muito duro, hein? É muito duro, rapaziada. É muito duro. É difícil demais. É difícil demais. Mas aquele pack foi bom, hein? 94, 95. Já é legal pra gente começar o 100. Vamos lá. 8, 2, Rully. 6V, rapaziada. O pack de 400 mil não resolve muita coisa não, tá? Vai achando que resolve. Bora lá. Primeiro 10, 8, 4 aqui. Alemão. Fru Krugs. Nada, 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 nada de Futs. Beleza. Com esse pack aqui a gente já consegue renovar caso venha repetido. Então vamos continuar o nosso 380. Aqui subiu. Aqui subiu. Deve ser o Rui Bjerg. Ai, ei. Oi, ei. Vamos lá. Italiano. Subiu. Zagueiro. 8, 4. É o Bastoni. Vamos ver o que vem de bom aqui nesse trem. Será que vem Futs? É, um 9, 6. Legal. Bacana. Eu acho que compensou, hein? Um time 84 por um 9, 6 pra gente mandar lá no 108, 2. Tá bom. Rapaz, o pau tá quebrando e não tá... Vamos ver. Será que o 8, 2 tá melhor que o 8, 7? Não, tá não. É melhor 8, 7 mesmo. Só vamos. Rapaz, tá nefado mesmo isso aqui, hein? Na moral. Ufa, não veio. Não veio repetido. Graças a Deus, paz. Só vamos. Meu amigo. Eu acabei de mandar esse cara em DME. Mas a EA insiste em mandar repetido mesmo. Caraca, bicho. Tá pouco nerfado isso aqui, não tá? Fala aí, rapaziada. Você não tá nerfado esse trem? Tá doido, moço. Isso aqui, todo pack que você abria, vi um TOTS pelo menos. Caraca, a EA tirou o DME de bronze diário, prata diário e ainda nerfou os packs. A troco de quê? Me diz. A troco de quê que a EA tá nerfando esses packs? A troco de nada. A troco só de decepcionar a gente. Enfim, só vamos. Vai. Oito, quatro mais. Elson. Ah, é o Kimin-Jai. Kimin-Jai. Repetidos? Ó, esse aqui vem legal. Oitenta e seis Depay. A gente acabou de tirar o Lukaku, mas obviamente que tem que vir repetido. O script diz que tem que vir. Você acabou de tirar o cara? GG, mas você vai receber ele repetido aí. Oxê. Recebeu um, mas você precisa de outros. Tem como você usar eles todos no mesmo time? Não tem como não? Tem não? Ah, foi mal. Aqui subiu, mas não é o Kalt. Zagueiro, Keline. Bastone. Boa. Agora a gente dá pra fazer o... Ai. Não, não dá pra fazer nada não. Não dá pra fazer nada não. Meu amigo do céu. Que loucura. Que loucura, rapaziada. Ah. Kimi. É, tá bom, tá bom. Oventa e quatro tá bom. Calabria. Último 380 aqui, graças a Deus. Não aguento mais repetidos. Zapatinha. É repetido, certeza. Beleza. Sonora e Hoffman. Começar aqui a abertura dos packs. Oito, quatro, mais. Já fiz dois aqui pra gente abrir sequência. Caso não venha repetido, obviamente. Espanhol, ele é o Grimaldo. Ah, não. Baldezinho da massa. Beleza. Nada de muito bom aqui. Apenas o som é repetido. GG. Primeiro time enviado aqui. Depay e Smalling. Estavam nos elencos, mas só vamos. Mandamos ali o som ele repetido. Temos um pacote ouro pequeno de jogadores negociáveis aqui pra gente abrir. Vamos abrir ele e depois vamos abrir o último 8.4 mais aqui. Vamos ver se a gente faz. Hum. Tots, Quixel, legal. Boa. Esse aqui é o 8.9 lá. Quixel. Sobe, sobe. 10kzinho pra nós. Último 8.4 mais aqui pra gente finalizar essa leva. Teristeg. 9.4, legal. Boa. Aqui dá pra gente fazer mais um DME lá do 100. Depois a gente faz o 8.4. Mais um DME feito aqui do 100. Vamos abrir mais um packzinho. Fizemos sem esforço nenhum aqui. GGzada demais. Eu acredito que dá até pra gente fazer mais um. Mas eu vou abrir o 8.4 mais, tá bom, rapaziada? Vamos abrir mais o 8.4 mais, porque a gente tá com algumas cartas ali. Uh, negociável. Quixel. Quixel. Ou não. Será que esse bala aqui vale mais do que forragem? É o melhor. Uh, que delícia. 20kzinhos. Para a conta. 20 não, 30. Deixa eu ver. 20k. Será que ele vale mais? 16. Deixa eu botar aqui então, ó. 14. Será que vende? Vamos ver. Às vezes. Beleza. Melhor lateral do jogo nesse preço. Que loucura. Que loucura, EA Sports. Esse mercado está uma maravilha, não é mesmo? Pacote de 10 jogadores ouro raro. 8.4 mais. É o Teristag. Hum, packzinho horroroso esse aqui, hein? Caramba. Rapaziada, seguinte. Bateu 14 horas aqui. A EA Zinha mandou conteúdo para nós. Felizmente, voltou os packs de bronze diário, os packs de prata diário. Voltou com uma quantidade maior para a gente fazer. Agora são 10 vezes que a gente pode fazer por dia. Chegou a escola de jogador 80+. Só que, prestem bem atenção nisso aqui. Olha ali embaixo. 0 barra 2. Ou seja, a EA colocou que pode ser feito 10 vezes. Aumentou a quantidade de vezes que você pode fazer. O 8, 5 mais. Porém, colocou o 2 DMS. Obviamente, que o overall pouco importa. O problema aqui, na verdade, isso aqui complica muito. A gente vai demorar mais tempo para fazer. E a gente vai pegar 10 cartas. 8, 5 mais. E vamos ter que entregar 22. Ou seja, antes a gente precisava entregar 11. Agora a gente precisa entregar 22. Então, complicou um pouco a situação. E o 10, 8, 4 mais aumentou o overall. Como eu falei para vocês, o overall atualmente pouco importa. E eu acredito que, mesmo sendo um time classificação 88, a gente consegue tranquilamente receber de volta o que a gente vai mandar. Uma pena mesmo. Realmente muito estranho isso. Porque a EA, por um lado, ela ajudou. E, por um lado, ela complicou a nossa vida aqui. F demais. Mais um feito aqui. Pacote 2 jogadores, 8, 3. Subiu. Mas não é ocaute. 8, 4 e 8, 3. Vamos abrir agora esse 5, 85 aqui. Vamos lá. É TOTS. Cristiano Ronaldo. Ah, é o Nuno Mendes. Legal, legal, hein? Bacana. Rapaziada, seguinte. A gente fez alguns DMs aqui de 11 jogadores. Na verdade, a gente fez todos. E aí veio alguns jogadores repetidos. Então, fizemos já o primeiro 8, 4 mais aqui. Vamos ver se tá bugadinho. Vamos ver se tá compensando ao Brownhill. Sempre ele. Vamos ver se tá compensando fazer. Se tá igualzinho. Não tá bugado não, hein, rapaziada. Toma cuidado com isso aí, vô. Nossa Senhora, horroroso. Pegamos tudo que veio no pack 8, 4 mais. E também algumas cartas a gente tinha. Mais um DMs do 108, 2 feitos. Vamos abrir um pacote Electro Prime aqui. Mandamos o Sommer ali, o Dzeko. Que vieram repetidos. Vamos ver se vem alguma coisa aqui nesse pack. Rapaziada. Sinceramente, eu tô... Hum... Legal, hein? 10kzinho pra conta. Tô pensando, sinceramente, em... Abrir o pacote de 400k de novo, hein? Tô pensando aqui. Tô formulando a ideia na minha cabeça, hein? Daqui a pouco eu vejo se eu faço. Meus lindos. A IAzinha fez o favor de tirar o 8, 4 e 8, 5 mais. No momento da gravação desse vídeo. Eu tava abrindo os Melhorias Pratas e acabei tirando essa carta repetida. Então a gente foi obrigado a fazer mais um elenco aqui do 100, 8, 2 mais. E aí, nesse caso, agora, não sei o que vai ser daqui pra frente. Não sei quando a IA vai trazer de volta o DM. O jogo tá na beta, né, meus lindos? O jogo tá na beta. Infelizmente, só lançando o IAFC pra gente ver se esses bugs vão sair. Vamos abrir esse packzinho aqui. A gente tá quase terminando. Falta quantos? 3Dms, se eu não me engano. Do 108, 2. Estamos com 28 packs ali. Eu já tô com... Hum, legal, hein? Quixel. Boa. Será que ele vale alguma coisa? Quixel mesmo, esse... O show azul da massa aí. Deixa eu dar uma olhada. 3Kzinhos. Vamos dar pixel. 11Kzinhos para a conta. Conseguimos fazer 16. Melhoria tripla. No primeiro aqui, legal. Italiano MC Altonale. Conseguimos fazer 16. E o Bakuja repetido. Já vamos ter que reciclar. Eu não vou dar pixel nele porque ainda persiste o problema. Não voltou. Ó. Cadê? Não voltou o 8, 5. Nem muito menos o 8, 4 mais. Então, a gente vai tentar terminar o 108, 2. Porque senão esse vídeo aqui vai ser infinito. Vai ser que nem aquele vídeo que eu postei pra vocês. Um vídeo de 40 minutos. 3 dias de gravação. Tentando tirar os foots. Foram 750 jogadores, rapaziada. Coisa de maluco. Então, vamos finalizar aqui. Vou abrir com vocês. E a pergunta que não quer calar, rapaziada. Vocês já tiraram... Ó. Boa. Sequência legal. Vocês já tiraram foots nesse pack de 80 aqui? Eu nunca tirei, velho. Insano. Mais um toquezinho. Quadrado. Uh. 9, 3 valência. Legal. Uh. Vamos. Aí, eu gostei demais. Aí, eu gostei demais, papai. Mais um DMF feito aqui. Mandando umas cartas 9, 4. GG. Top. Topzada demais. E, rapaziada. Eu vou tentar terminar esse 8, 7 aí agora, tá? Eu acho que a gente vai ter carta ali pra fazer. Tiramos carta suficiente. Eu não vou mais abrir esses 880. Porque depois pode voltar o DMF 8, 4, 8, 5. E a gente pode potencializar essas cartas. Aí, a gente manda lá. E aí, é melhor do que a gente ficar abrindo agora. Porque, como eu falei pra vocês, eu nunca tirei foot nesses packs. E aí, vai ficar só vindo repetido, igual tá vindo agora. Por mais que a gente tenha clube vazio. Esse aqui é negociável, obviamente. GG. Mas, vamos finalizar aqui. Aí, a gente já abre o nosso 108.2. E, finalmente, a gente vai abrir o nosso pack. Eu já tô cansado já. Já era pra gente ter terminado há muito tempo esse conteúdo. Já era pra ter saído pra vocês. Beleza. Tá no limite aqui, rapaziada. Feito. Finalizamos. Vapo. Chegamos ao fim. Tá demorando, hein? Tá aí. 108.2 mais. Finalmente, conseguimos fazer. Agora, vamos abrir. Vamos ver de qual que é da bala. Bora lá. Tá apertado. 100 jogadores. 8.2 mais. É a segunda vez que a gente faz esse pack. Acredito que seja a segunda vez também que esteja disponível. Da primeira vez, eu não lembro de ter tirado o Fuches. Vamos ver. Uh, que legal. Que legal. Que legal, hein? Bele e Ranzudo. Maravilha. Vitão, por que você tá feliz? Você não tem dinheiro pra comprar ele? Mas eu gosto de primeiro dono, cara. Caramba, vocês também ficam questionando tudo, hein? Vem com a camisa do Borussão. Ele no tamanho do Borussão. Agora tá no realzão da massa. Mas tá aí, ó. Vem com a camisa do Borussão, hein? Legal. Legal, 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 legal. Vamos lá. Vamos ver de qual que é da bala. Primeira página. 20 itens duplicados, hein? Poxa, esse Bele e Ranzudo aqui é muito bom, rapaziada. Uma pena que o nosso meio campo tá fechadaço. Mas se a gente precisar fazer algum time diferente, fazer algum review com algum jogador da Bundesliga, a gente já tem um cara aí pra usar. Já finalizamos aqui os especiais. Muitos 8-4. Muitos 8-3. É agora. A última página é agora, não é isso? Meu Deus. Meu Deus. Ai, pai, pai. Ai, não. Só um futz é repetido. Ai, não. Boca de leite. Ai, não, papai. F, viu, rapaziada? O meu 108-2 aqui não foi bom, não, viu? Obviamente que a gente trocou menos de 80 cartas por 100 cartas, não é isso? Mas eu acho que não foi uma boa, não, porque a gente mandou várias 9-4 e os caramba. Mandamos um monte de coisa. Eu acho que não valeu a pena esse pack, viu? Não acho mesmo. Mas a gente teve a oportunidade de tirar alguma coisa. Nossa, como tá demorando, hein? Meu amigo, eizinho do céu, o que você está fazendo quando ninguém está olhando? Será que você está usando o suco? E pra finalizar, rapaziada, vamos mandar os últimos repetidos do pack de 108-2 aqui no Escolha de Jogador 87+. Fizemos um, tiramos o Kimmich. Vamos ver se vem algum futz aqui pra gente finalizar. Não vem, não, hein? Não vou pegar esse fofana, não, viu, velho? Cansei. Farmei pra caramba pra gente finalizar esse 108-2 aí. Perdemos bastante tempo aqui. Então não vou pegar ele, não. GG, rapaziada. Finalizamos o 108-2. Pra mim não valeu o esforço. Realmente veio bem fraquinho, tá? Se a gente tivesse que fazer algum DME com ele, alguma coisa assim, seria bem difícil de fazer. E a EA não mandou até agora os packs de 84-85. Não se sabe se eles vão mandar hoje ou vão mandar depois. Então a galera que estava farmando aí vai ter que esperar um pouco mais. A gente já conseguiu fazer o Menino Odegar. Agora é só a gente tentar encaixar no time aqui pra gente fazer o review dele. Precisamos dar um jeito aqui de trocar o time. Vamos ver se a gente vai conseguir. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, você fez o 108-2? Quem você tirou? Conseguiu tirar um FUDS? A gente tirou um FUDS, mas foi o Busquets repetido. Coloca aí nos comentários se você emitou. Se você tirou coisa ruim também, deixa nos comentários pra gente ficar triste junto. Deixa o like aí embaixo pra ajudar e dar aquela força, aquela moral pro Mano Vitão. É muito importante o seu likezinho. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Mais pessoas conhecem o nosso canal. E assim a gente cresce. Então se esquece de se inscrever. Se você é novo, tô postando três vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, pack opening, play review. Dentre muitos outros conteúdos sobre FIFA 23. Estamos on fire nesse fim de FIFA. Chegamos na reta final do joguinho. E tô tentando trazer o máximo de conteúdo aqui pra vocês. Finalizado aqui então. Tamo juntinho demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência e pela tua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! E eu fui!